A programação de encerramento do festejo em homenagem a Nossa Senhora da Conceição em Caxias começou cedo, na manhã deste domingo. Houve missa, caminhada, consagração e batizados. Mas o ponto alto da festa, que começou no dia 28 de novembro, aconteceu à tarde. Primeiro, com a missa campal. A dona Antônia, de 77 anos de idade, faz questão de participar da programação todos os anos. Já conseguiu muitas graças através da santa? Já, graças a Deus. Todos os anos a senhora faz questão de participar dessa programação? É, da missa. Todos mandam ver a missa. Messias é um dos integrantes do grupo Guardiões de São Francisco, que ajuda a organizar o festejo. destaca sobre o que a santa representa para os cristãos católicos. Nossa Senhora da Conceição é a mãe de todas as mães. Uma mãe abençoada. É uma mãe sagrada, é uma mãe milagrosa. Uma mãe que ela trouxe para nós aqui, um filho amado. E sabia tudo o que ia acontecer com o filho. A partir do momento que ela sabia tudo o que ia acontecer, mas ficou com ele até no último momento. É Nossa Senhora da Conceição. A mãe rainha. A mãe de todas as mães. Depois da missa, a tradicional procissão solene pelas ruas do centro histórico da cidade. Nossa Senhora da Conceição é considerada a padroeira de Caxias. Todos os anos, o ponto alto do festejo acontece aqui na Igreja Matriz, que leva o nome da santa. Um dos mais antigos templos católicos que ajudam a construir a memória de identidade do município. Igreja fundada no ano de 1735, ou seja, com uma história de 285 anos. Isso é uma prova de amor do povo de Deus para com a mãe de Jesus, nossa mãe. Então nós estamos felizes. Caxias está feliz por esta celebração da padroeira de Caxias, Nossa Senhora da Conceição. As celebrações em homenagem à santa foram encerradas com o show do padre Alessandro Campos de São Paulo. Ele também é conhecido como padre sertanejo, por utilizar músicas sertanejas para passar suas mensagens religiosas. Sem Jesus, nada, 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 nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada.